Estamos no Campo da Graça, no Parque Tejo, onde os jovens começam a chegar para ainda esta noite viverem aqui neste palco ou um momento de vigília com o Papa Francisco no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Como é que está a ser a espera à tarde até agora? Está muito calor, uma coisa horrível, dor de cabeça, estamos a tentar usar chapéu, a ter um bocado de sombra, a molhar-nos com a água que há ali, a beber muita água mesmo e está a ser só incrível a experiência. O que é que esperam para a vigília de logo à noite? Acho que vai ser muito emocionante, o Papa está a usar palavras muito emotivas, muito para magoar os jovens e acho que todos nós vamos ficar emocionados. Foi difícil, como foi a tarde, o peso para o Papa aqui esta noite? Mesmo que é muito calor, e é um super crowd, mas ainda, posso dizer que estou bastante emocionante. A que horas chegaram aqui hoje? Às 11h, 11h, 12h chegamos mais ou menos. Como está sendo a espera? Pois muito bom, muito calor, muita gente conhecendo, divertindo-nos, a verdade está muito bom. Nunca había venido a uma dessas jornadas, mas está muito bom, muito bom, a verdade. A que horas é que vocês chegaram aqui hoje? A gente chegou por volta de 1h30. E como é que está a ser a tarde, a espera, o calor? O calor está demais, está muito, muito, muito quente, um sol para cada um, mas tenho certeza que vai valer muito a pena. O que é que vocês esperam para logo à noite na vigília? Eu acho que vai ser uma noite muito emocionante, uma noite que o Espírito Santo vai tocar muito o coração de todos os jovens e que todos sejam muito tocados. Como é que está a ser a tarde, a espera, o calor? Está a ser uma tarde com muito calor, estamos aqui a tentar nos organizar, arranjar o nosso espaço para que possamos assistir às cerimónias de forma tranquila e estarmos o mais próximo possíveis para sentir este grande momento que vai ser esta vigília e a missa de amanhã de manhã com o nosso Papa Francisco. O que é que esperam da vigília logo à noite? Esperamos, sobretudo, que seja um momento em que possamos estar um pouco em paz, em oração com o Papa, poder estar junto com estes milhares de outros jovens como nós que decidiram vir aqui ao nosso país para poder estar próximo do Papa e fazer a diferença também. O que esperam da noite? Bem, eu acho que, primeiro, podemos ver o Papa. e, para mim, como Salasiano, eu sou parte da congregação Salasiano. E nós nos reunimos dois dias atrás com apenas Salasianos, mas agora é WID, como todos os membros católicos se reuniram juntos. Eu acho que vai ser maravilhoso. Nós compartilhamos nossas culturas e nossos espíritos. Vai ser ótimo. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para mais, continue a seguir-nos nas redes sociais e em diarodomingo.pt, onde lhe trazemos diariamente o melhor da região.